Duma moeira, perto de Pedro do Rosário. Olha aí, dois trabalhadores rurais, humildes, fizemos esse trabalho aqui. E o filho do prefeito passa, o menor vem aqui. O menor, o curi que tem, ele não passou por cima porque ele só estava bem aqui. Porque senão ele passava por cima. O moleque cobrado pra ele, cinco reais pra ele pagar, ele não quis. Não passou por cima porque o moleque se arredou. O filho do prefeito. E a situação foi, nós trabalhamos aqui. Aí nós vamos lhe manchar, porque nós não é burro, nós não é beijo. Nós vamos lhe manchar, mostrando o nosso cabelo. Bora ajudar aqui, criança. Nós vamos lhe manchar e mandar o filho de arreglar.